Essa pasta é dura, isso aqui é duro, então como é que você usa isso? Você vai acoplar o seu motor, acoplar a escova no seu motor, depois você vai acelerar ela, de maneira, percebam que a escovinha está limpa, você vai acelerar ela encostando na pasta, então ela fica suja de pasta. A partir do momento que ela está suja com a pasta, aí você vai na superfície dos dentes do seu paciente fazer a aplicação dessa pasta polidora. Então vamos lá. Então agora, também é uma aplicação que não é no máximo da velocidade do motor, então agora nós estamos como se você estivesse inserando a superfície da sua resina e vou aplicando na superfície. Então a rotação também intermediária, percebam que quando a gente inicia e faz essa aplicação, então a superfície é como se ela fosse ficando emplastrada, né? Então muda levemente aquele brilho, você inicialmente perde um pouco do brilho inicial, que a gente tinha conseguido. E aí, feito essa aplicação, olha só agora, nós vamos tirar essa escovinha e utilizar agora um feltro, aquele feltro da FGM, que é o Diamond Flex. Então é esse azulzinho, você acopla aqui no seu motor e vamos com ele sem nada, não existe nada nele agora. E aí eu quero que vocês percebam, vou aplicar só nesse central, vocês vão ver o brilho que a gente já consegue só de passar esse feltro aqui na superfície. Olha só, aqui agora o brilho que a gente já conseguiu nessa superfície fazendo essa aplicação. com água ou sem água nós teremos o mesmo resultado. Olha só, acabei de lavar, eu seco, o brilho está mantido. Então é isso que a gente quer conseguir com o resultado de polimento de excelência.